Olá a todos, aqui é o Vitor do canal O Mundo Astronômico, bem vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje teremos mais uma marca de telescópios, será a nuna marca que a gente fala aqui no canal E hoje a marca é William Optics Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho e bora pro vídeo Se você ainda não conhece meu livro Qual Telescópio Comprar, vai estar na descrição do vídeo o site da editora E o site da Amazon, onde você pode adquirir esse livro incrível Pra quem não conhece, a William Optics faz oculares Faz adaptadores Faz Dove Tales E o principal é esse telescópio, que é uma marca característica dessa marca Que são telescópios, na maioria das vezes, apocromáticos Tem vários elementos, às vezes dupleto, tripleto Várias qualidades de telescópios apocromáticos São telescópios com uma qualidade fabulosa São telescópios com uma ótica impecável Na maioria das vezes, essa marca só faz telescópios com lentes Então, telescópios refratores Mas, Victor, eu não achei nenhum telescópio refletor dessa marca Mas, os telescópios são de alto nível Então, são bem caros Bora ver algumas coisas, alguns produtos dessa marca Pra vocês se interarem mais sobre ela Lembrando, ela também faz adaptadores Tem aqui vários, um, dois adaptadores Um Dove Tales Ele faz todas essas soluções E daqui a pouco a gente vai ver um que é um com tripé também Esse telescópio aqui é bem interessante Ele é um GT 71 Ele tem 71 milímetros E é bem caro, quase mil dólares Eu fui tentar ver a importação, como ficaria pro Brasil Mas, não tem no site da Amazon Como a gente sabe, no site da Amazon Tem o número do tamanho da caixa Esse aqui foi, eu vi no site High Point High Point Astronomy E não tinha o tamanho da caixa Ele é o de 71 milímetros F5.9 Aí também tem um, outro também Mas aí não é GT É o Star 71 Outro telescópio de 71 milímetros F4.9 Com quatro elementos, pessoal Esse é bem mais caro que o outro Quase 200 dólares mais caro 1198 dólares E a edição azul Que eu acho muito bonita Essa edição Tem outro aqui Que é um já menorzinho Aquele é 71 Esse aqui é 61 milímetros Lembrem, pessoal Esses telescópios Não é pra você colocar numa montagem Sem ser motorizada São telescópios para ter Montagem motorizada Equatorial Que você possa tirar uma foto De, por exemplo 300 segundos 600 segundos Porque é pequena demais a abertura Você vai ter que compensar isso Com uma exposição Muito prolongada E pra ter essa exposição Muito prolongada Você vai precisar De uma montagem Equatorial Motorizada De alto nível Por exemplo Uma Ioptron 160 Vai precisar De uma montagem Show de bola Voltando Esse aqui tem 61 milímetros E é um dupleto Um refrator dupleto Que são duas lentes Esse outro aqui É do mesmo preço F5.9 Dupleto Eu acho que só muda a cor Outro Com o mesmo preço Creio que também Só muda a cor Esse aqui É o Vermelho Não Vermelho Azul Dourado Eu prefiro O azul O azul pra mim é melhor Esse aqui eu já falei Que é um dovetail Do estilo Vixen Aí tem outros aqui Bem interessantes Esse aqui já vem com a Parece que já vem com a Máscara De Benchkov Que você coloca aqui Pra focalizar Tudo Ele é um Flural Star De Incríveis 132 milímetros Ele é um F7 Aprocromático Com um focalizador De 3 polegadas Pessoal Eu não acredito nisso Um focalizador De 3 polegadas Se você já acompanha O canal O focalizador Mais simples Que é bom Atual É 1.25 Tem o Antigo Que é o padrão Japonês Que é o 0.965 E tem o padrão Normal também Que é o de 2 polegadas Esse daqui Tem 3 polegadas Com um focalizador Que eles chamam de V-Power Show de bola E é muito mais caro Que o outro Esse daqui Que a gente viu De 71 De 71 Com 4 elementos 1.198 Esse aqui É 3.698 Dólares Muito mais caro Tem esse aqui Que é um Intermediário Entre aquele De 1200 E o outro De 480 Que é um De 50 milímetros Que eles chamam De Red Cat Como se fosse Gato Vermelho Alguma coisa assim É todo vermelhinho Show de bola Esse aqui É um adaptador Para smartphone Universal Não conhecia Esse adaptador É um adaptador Bem legal Bem legal Ele custa 99 dólares Mas você encontra No Brasil Por muito mais barato Por uns 40 Até 20 Até 30 reais Você encontra no Brasil Por exemplo No mercado livre Aqui está bem carinho Mas ele é um Ele é o mais profissional Que você pode ter Num adaptador Para smartphone Mas é Quase 400 reais Tem esse Dove Tail Gigante Que ele também Vende Ele também Tem oculares Essa daqui É um ocular Da William Optics Incrível De 3.5 milímetros Eu não recomendo O ocular De tanta pequena Milimetragem Mas eles tem Ele é de 110 graus E tem para encaixar Em duas Ou 1.25 polegadas Tem essa outra Aqui também De 5 milímetros Com as mesmas Características Cada uma Custa 198 dólares Bem carinho Esse aqui É para você Prender Um telescópio Alguma coisa Assim Você prende Aqui 128 dólares Esse aqui É o White Cat Que é o gato Vermelho Ele vem com Um gatinho Aqui Vem com um gatinho É de 51 milímetros Refrator E ele custa Quase 700 dólares Outros Esse aqui É o Gran Turismo É um Tripleto Então são Três lentes Apocromática De 81 milímetros No site Ele não coloca O valor Por exemplo Pode estar Esgotado Esse aqui É um Uniguide Provavelmente Utilizado Para Fazer guiagem De 50 milímetros É um Uma Buscadora De alto nível Para guiagem Perfeita Para quem não sabe Mesmo com a montagem Tudo De alto nível As vezes O telescópio O telescópio perde Esse alinhamento Esse acompanhamento Então você precisa ter Um segundo Telescópio Que é uma Buscadora Mas você coloca No buscadora Uma câmera E ela faz E ela faz a guiagem Ela aponta para uma estrela E fica apontando Ali Se a estrela sai do caminho Ela muda Puxa o telescópio Mais para o lado E vai continuando Acompanhando Lembrando Que dá para fazer Uma outra Forma Sem ser Com Esse guider Mas Prendendo Um adaptador Que ele tira Um pouquinho Da luz Do próprio Telescópio Você coloca Junto da sua câmera Esse Eu esqueci o nome Não é OTG Não Você coloca Aqui Eu vou desenhar Vou desenhar Por exemplo Aqui é o tubo Do telescópio Você coloca Ele aqui Ele vai ter Deixa eu mudar de cor Deixa eu mudar de cor Esse vai ser Esse amarelo Ele vai ter Uma pazinha Aqui ó Para fora Que uma parte Da luz Do telescópio Que vem aqui Vai bater Nele E aqui Você coloca Sua câmera De guiagem O outro É na Buscadora A buscadora Está aqui Você coloca Diretamente A câmera Na buscadora Aqui é Para baixo Vamos ver Outra coisa Esse aqui Já é um Pack Completo Deixa eu mudar De cor Aqui Esse amarelo Não dá para enxergar nada Pronto Ele tem aqui O William Optics Zenistar De 103 Provavelmente 103 milímetros Apocromático Com Que eles chamam De EQ35 Uma montagem Toda motorizada Parece ser Totalmente Motorizada E aqui eles Não colocam Valor Este é um Outro Telescópio De 71 milímetros F5.9 Show de bola É um Tripleto Apocromático Essa marca William Optics Ela faz muito Telescópio Pequeno Pequeno Compacto Essa é uma Duas características Dessa marca Máscara Dessa marca E ela custa 928 dólares A última Sessão De Equipamentos Ela faz Essa diagonal Muito caro Também 139 dólares Mas é de Excelente Qualidade Tem essa Aqui Essa ocular Provavelmente É uma Super Plus De 118 dólares Essa Carry Case Que você Leva Vários Acessórios Para qualquer Lugar Essa Outra Diagonal 1.25 95 dólares Tem O Binovil Binovil Que você Algum Tempo Atrás Encontrava No Brasil Da Willian Optics Mas Eu acho Que não Encontra Mais Não Só Usado Hoje O que Você Pode Encontrar De Outras Marcas Mas Willian Optics Mais Não Outro Case Para Levar As Coisas Um Ocular De 9 Milímetros Provável Super Pós E Uma Diagonal De 45 Graus Que É Uma Eretora Inverte A Imagem Também Não Tem O Valor No Site E Isso Pessoal A Apresentou Vários Produtos Da Willian Optics Que É Uma Marca De Telescópios E Acessórios E Oculares Que Cada Vez Mais Cresce Lá Fora No Brasil A Encontra Pouco Essa Marca Então Já Deixe Se Se Inscreva No Canal Clique No Sininho E Até O Próximo Vídeo Se Você Ainda Não Conhece O Livro Qual Telescope Comprar Eu Vou Deixar Na Descrição Do Vídeo O Site Da Editora E O Site Da Amazon Onde Você Pode Adquirir Esse Livro Incrível Tchau Pessoal Valeu